O meu Deus É bem maior Do que o ruído das aguas Que as fortes sombras do mar O meu Deus é maior Ele é o meu refúgio Minha fortaleza Tenho plena certeza Ele é o Senhor Não há palavras para expressar sua glória Disso bem sei Ele sempre me deu a vitória E ainda que eu passe por tribulações Jesus disse no mundo Tereis aflições Mas um dia tudo isso há de terminar E por esse motivo Eu vivo ao cantar O meu Deus É bem maior Do que os assuntos da vida Que a noite escura da dor O meu Deus é maior Quando eu andava Pelo vale da sombra da morte Ele foi o mais forte E me ajudou Não há palavras para expressar sua glória Disso bem sei Ele sempre me deu a vitória E ainda que eu passe por tribulações Jesus disse no mundo Tereis aflições Mas um dia tudo isso há de terminar E por esse motivo Eu vivo ao cantar E ainda que eu passe por tribulações Jesus disse no mundo Tereis aflições Mas um dia tudo isso há de terminar E por esse motivo Eu vivo ao cantar E por esse motivo Eu vivo ao cantar E por esse motivo